Eu queria saber da onde vem essa paixão do futebol, quando você parou na sua vida e falou cara, é isso que eu quero seguir pra minha vida, é isso que eu quero ser jornalista esportivo. Você sabe que, às vezes eu me pergunto quando que foi, eu sempre gostei, eu acho que evidentemente que o fato de eu ter crescido ouvindo rádio, vendo TV, isso fez toda a diferença, mas eu não me recordo assim de estar no primeiro, segundo colegial e falar, putz, vou fazer rádio, vou fazer jornalismo, ou vou fazer publicidade, ou não vou fazer publicidade, eu queria fazer turismo uma época, então eu não sei exatamente quando que eu tomei a decisão, mas o fato é que eu sempre gostei, e assim, eu ouvia muito rádio, era uma época em que você se informava de futebol basicamente no rádio, e comprando a placar na terça ou na quarta-feira, dois dias depois dos jogos de domingo, quer dizer, é uma outra época. Eu falo pros meus filhos que às vezes eu ia ver, comprar o jornal na banca com, sei lá, 15, 16 anos, pra saber quando tinha sido o jogo do Corinthians, porque não tinha internet, tinha o rádio, mas você podia ligar o rádio às seis e meia da manhã, na hora que eu acordava pra ir pra escola, e não ter ninguém falando o quanto tinha sido o jogo na noite passada, enfim, então era uma loucura, então era o Jornal da Tarde, as rádios, eu ouvia muito a Jovem Pan e a Bandeirantes, principalmente, era muito fã do Silvério, do Wanderlei Nogueira e do Milton Neves. Televisão também acompanhava muito a equipe da Bande, e devorava todos os programas, Globo Esporte, tinha o programa da Hora do Almoço, da Gazeta também, a Record às vezes tinha, às vezes não tinha, tinha uma época que o Osmar Santos tinha uma equipe lá, enfim, era a maneira que a gente devorava futebol, muito diferente de hoje, eu sempre gostei muito, né, os meus grandes ídolos eram sempre paralelamente os jogadores, mas também o narrador, o comentarista, o repórter, então foi meio que uma coisa natural. Meus amigos brincam até hoje, os amigos mais antigos, aí falam, ah, lembra quando você narrava, às vezes eu ficava de castigo em casa, não podia descer para jogar bola, tinha aprontado alguma coisa, então eu ficava da janela narrando, já contei isso várias vezes. Até outro dia eu estava conversando pelo Instagram com o irmão de um amigo meu, que eu não via há muito tempo, né, e achei o cara no Instagram, e aí ele falou, puxa, tenho te visto na TV, contei para os meus amigos do trabalho, que às vezes a gente baixava o volume da TV e você ficava narrando, eu nem lembro disso. Mas ele falou que isso aconteceu em algum momento, então sempre teve muito ligado, assim, em mim, muito relacionado, né, na minha vida o rádio e a televisão, sempre gostei bastante. E acho também que como eu não fui picado por nada, assim, tipo medicina, engenharia, direito, eu acho que falei, bom, eu gosto de futebol. Eu sempre gostei muito de cinema e música também, né, então são coisas que você pode desenvolver também como jornalista, né, matérias, assuntos que você pode trazer para a tua vida profissional. Então, acabei fazendo faculdade de jornalismo. Pô, que legal, velho. A nossa formação de rádio e TV, né, eu não sei pelo Gabs, mas quando eu falei assim, pô, vou fazer, mas por que que eu vou fazer, né? Eu primeiro tinha tentado o cinema, eu vi a mensalidade, eu falei assim, nossa, não dá, não vai dar não. Então vamos para a rádio e TV e foi quando eu me encontrei lá também e falei assim, ó, realmente é grata a surpresa e foi por aí que eu vou tentar me encaminhar também, né? É, o meu foi, pô, foi eliminação. Fui pensando assim, qual o talento que eu tenho? Eu percebi que eu não tinha nenhum. E assim, o que sempre me falaram muito, nossa, você fala pra cacete. Eu falei, então, vem, aí, 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 é isso. Teste vocacional colocou, mais um é três? Escreveu português, né? Imbigo. 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 Aí eu acabei, vim pra cá, cara, e é muito engraçado falar isso quando você, você fala, pô, nada me picou. Mas, pô, predestinado, cara, porque são lembranças que você tem. Sim, sim. Porque as pessoas têm, você nem tem, de você narrando isso, de você já tem essa predisposição, mas são coisas que aí a vida vai encaminhando, né? Não tem jeito. Não, eu gostava de gravar, Fih, eu, às vezes, brincava de futebol de botão e aí o meu time, ou algum time que eu tava brincando ali, era campeão, aí eu fazia o terceiro tempo do jogo de botão, entrevistava, usava os jargões do Milton Neves, né? As propagandas. Mandar ele, Nogueira, vamos fechar a porta másbara aí do vestiário do Palmeiras, enfim. Sapatos rafarilo. E acabou que o Milton Neves foi uma grande influência pra mim, acho que no começo eu até imitava muito ele, porque era o cara que eu cresci, de domingo eu ia, entrava no carro, a gente ia pro sítio de domingo, passava o dia no domingo no sítio, né? E eu ia ouvindo o plantão de domingo com ele, eu via a transmissão dentro do carro, todo mundo, sei lá, no churrasco, na piscina, eu ouvindo o jogo ali pela Jovem Pan, pela Bandeirantes, porque eu gostava muito do Fiore Gilhote também, e voltava depois pra cá, o terceiro tempo era longo, cara, tipo, era oito da noite, nessa época os jogos eram às quatro da tarde, não tinha mudança de horário, né? Às quatro da tarde, todos os jogos, não tinha televisão, jogo pra passar pelo streaming, jogo pra passar pela TV a cabo, jogo pra passar pelo Pay Per View, então era tudo às quatro da tarde, às vezes oito e meia, nove da noite, ainda tava tendo o terceiro tempo lá, com o placar geral, né? Então o Campeonato Piauiense era um por um, cara, todos os jogos, e eu ficava ouvindo aquilo, eu ficava sonhando um dia, passar o resultado do Campeonato Piauiense também. Era já o 28º tempo e tava lá, tava lá, podia ter puxado mais ainda ele e ter virado alvinegro praiano, né? Aí ia ser difícil. Se tá o show da Ebolas Cortes, se inscreve lá no canal, porque lá vai ter todos os conteúdos dessa entrevista e de todas as outras que a gente já fez, e das futuras que vamos fazer, tudo cortadinho, com título, com os temas, pra você assistir o programa lá.